tomei. E mesmo sabendo do seu jeito extrovertido... A gente tá de oração. Sério. Então, por quê? Porque isso a oração nos dá. Então, é a sustentabilidade que o relacionamento precisa ter, mas que as palavras não vai conseguir definir, ou muito menos expressar. Entendeu? Porque eu vou tentar dizer pra você, ah, como é que eu não enjoei de ouvir o pastor dizer? Eu ouço ele o tempo todo. Mas é um... Além do amor, né? Além do amor, que é uma decisão de amá-lo, e um sentimento que eu tenho, que Deus colocou no meu coração, eu tenho compromisso com ele, e eu sei o que eu pedi. Então, a gente tem que saber o que a gente pede, realmente, assim, na base. Porque você pedir quando já tá construindo, é outra coisa, meu bem. É outra coisa. Agora, quando você... Eu vi um negócio hoje que eu achei interessante. A moça falou assim, ah, tava tudo projetado pra gente casar, e de repente... E ela falou assim, mas agora a minha base, a minha confiança está no Senhor. Então, tem que ser exatamente essa. Ela achou que a... É quando você olha pras coisas e fala assim, não, eu vou conseguir fazer isso aqui da minha forma. Aí, quando não sai, você vai e lembra que sem a base, você não consegue fazer nada. Você pode até projetar, mas não sai do papel, não se concretiza. E Deus tem prazer de ouvir as coisas que são feitas na base. Então, se você tem uma base sólida, quantas coisas a gente já enfrentamos... Meu Deus do céu, nem digo aqui. E graças a Deus já superamos, temos superado a cada dia justamente por causa da base. O que eu quero... Olha só. Geração é esse compromisso da base sólida, né? É uma base sólida, não a base que não tenha... Soterismo, falamos, compromisso com alguém e a palavra. Onde você... Desejo encontrar alguém que você vai assumir um compromisso. Uma vez, amor... Uma vez, não. Algumas vezes eu preguei. Aí, antes da mensagem, eu falei assim, você vem aqui atrás de namorado ou namorada, você tá no lugar errado. Aqui é lugar de adorar. Aqui... Não, ali é o lugar do cara achar a namorada dele mesmo, amor. Com certeza. Vai achar onde? No bar? As mais lindas. É, a mais linda tá ali na igreja. Os mais lindos também, né, mochi? Só as lindas, tem os lindões também. O mais linda eu peguei, então. É, é ali na igreja. Entendeu? Você vai ali dar uma olhada, principalmente na hora da oferta. Se ele der oferta, dizimar, abençoar uma obra missionária, a irmã vai ser próspera no casamento. Agora, se ele não oferta, não dizima, não oferta nenhuma obra missionária, fica criticando tudo que é de dinheiro na igreja, a irmã vai dar com salto só o ano todo, vai ficar usando roupa de... Ai, ai, viu? Vou nem falar. Irmão, tem... Vocês precisam amar o mesmo ambiente. Um jovem comentou aqui bem assim, amor. Eu falei pra minha namorada que iria estar comigo, porque eu falei que iria pra igreja... Você tem noção do que você falou? Hã? Você tem noção da profundidade do que você falou? Solta os comentários pra você ver. Vocês tem que amar o mesmo ambiente. O mesmo ambiente. Meu Deus do céu, amor. Assim, amor, o cara acabou de comentar aqui, ó. Ele comentou bem assim, ó. Eu tinha namorado, quando eu falei que ia congregar, ela me largou, eu. Foi Deus que te tirou do caminho dessa treva, varão. Foi livramento, não inesperado, foi livramento. Foi livramento. Foi livramento. Foi. Sabe por quê? Bora pra Bíblia. Gênesis, capítulo de número 24. Eu vou fazer um texto sobre isso, amar o mesmo ambiente. Meu Deus do céu. Gente... É, ó, empolgou, empolgou. Essa aí me ama mesmo, tá admirada. Agora até perdi o versículo. Imagina isso no curso. Não, eu já fico sonhando aqui de você aprofundar isso, porque aqui você não pode dizer tudo, né? Então, você dá um... Uma pincelada. Você tá com a Bíblia aí? A sua? Essa não é a minha. A minha está listada. Aqui, ó. Oi, pessoal! Oi, eu na live da Luana de novo! Quem dera ele ficar quietinho assim, né? Tá bom! Quem dera ele ficar quietinho assim, esse anjo. Rapaz, o homem é doido, né? Eu deixei a minha Bíblia e trouxe a da Luana. Não é dessa. Vamos lá. Tá bom! Gênesis 24, o que é amor? 16. Meu bem. Lê. E a donzela era muito famosa, vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Fonte tem água? Com certeza. 17. Então, o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. Onde tem água? No canto. Onde tem água? Tem água? 18. Estressa não. 18. Eu achei que você ia pedir pra parar. E ela lhe disse, bebe, meu senhor. Que bebe é água. E apressou-se, abaixou o seu cântaro. Versículo 20, irmão. Chega. E apressou e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço pra tirar água. Alto! Ao poço. Lelóia! E tirou para todos os camelos. Todos os camelos. Ela não era preguiçosa. Tem umas irmãinhas, amor, que só a graça, viu? Que vai fritar um ovo, assa ovo. Mas tem os varões assim também, tá? Tô esperando Deus aperfeiçoar o meu. Fala, Deus! É, né? Quando a palavra fala de lá e aqui. 62. 62. Amor, aí é o momento. Aí é o momento. Olha pra mim. Oxi. Já quer fazer mensagem em cima da mensagem dos outros. Espera lá, vai acabar. É porque eu tô com o negócio aqui. Aí é o momento, amor, que... Olha pra cá! Olha. Aí é o momento, neném, que o servo de Abraão encontra a Rebeca no poço. Ah, eu imagino que é eu. Eu me coloco dentro da história. O poço é aquela estrutura externa, a fonte fica lá dentro. Sim. Então eu vou te perguntar, amor, onde ela é encontrada pelo servo de Abraão? No... No poço. No poço. Por que a moça ia ao poço tirar água? O trabalho dela. Ela era preguiçosa. Ela dava pros caminhos todos. Ela foi ali tirar água pra casa. O poço. O poço também era um ambiente de se ficar ali. Era um lugar de ponto de contato. Gênesis 38. É, 38. Êxodo 2. O poço era ponto de contato. João 4. Com uma pressadinha, eu falo assim. Eu não tô aqui pra ouvir história de vocês. Eu tô aqui pra conhecer a Bíblia. A equipe já deu um bloco nele aí. Toma. Vazou e agora quem tá aqui tá tendo Bíblia. Agora, amor... Ali foi o encontro dela com o servo. Ok? Sim. O servo fez uma oração e ela passou no teste. No outro dia, a família dela liberou que ela fosse. Que lindo isso. Ela foi com suas empregadas, porque amada a tinha. Quero. E foram ao encontro do Isaac dela. Ai, eu quero casar, mas eu sou encontro tribuloso. Você é uma Rebeca? Eu quero casar. O cara falou pra mim. Isso aqui. O cara falou pra mim. Isso aqui. A Luana tá no Congresso de Jovem. Pastor, eu quero casar, mas só tem Jezabel. Falei, ué, irmão. Rebeca só se casa com o Isaac. Bora lá. Quando eles estão vindo, Tanto Rebeca. Ué. A gente vai ter que voltar, tá? Eu não sei porquê, amor. Vai cair a live dentro de um minuto e cinquenta. Então é melhor eu salvar logo. E é melhor eu salvar logo.